O aluno fez o Enem. Ele está interessado em uma vaga em uma universidade pública, gratuita. Então, ele se inscreve num sistema, que é o SISU, que é um sistema unificado de acesso ao ensino superior, e conforme a nota dele e o curso que ele pretenda cursar, ele terá alocado uma vaga, evidentemente, se ele se habilitar a isso. Isso é excelente, porque significa que nenhuma vaga precisa ficar desocupada. Se houver uma demanda e a pessoa, e houver candidatos para uma determinada vaga oferecida, essa vaga será atribuída. Isso fez que a gente praticamente abolisse a ociosidade de vagas que não teriam candidato. Fez também que uma pessoa de qualquer parte do país possa pleitear uma vaga em qualquer parte do país, em vez de ter que se inscrever em 63 universidades federais, uma a uma diferentes. Então, isso avançou muito o acesso do aluno ao ensino superior, público, e, por outro lado, o preenchimento das vagas do ensino superior, também público. O segundo ponto é o ProUni. No ProUni, o aluno quer se inscrever em uma instituição privada, que, portanto, cobra uma mensalidade, e, então, o Ministério verifica quais são as instituições, quais são os cursos, etc., e ele oferece bolsas integrais ou parciais para fazer o ProUni. Isso também dá uma boa alocação de recursos. Para você ter uma ideia, somando o Sisu, ProUni e Fies, nós atribuímos 670 mil vagas no ensino superior no primeiro semestre deste ano. É um número significativo. Quer dizer que os alunos que este ano pleitearam o ensino superior pelas vias abertas pelo governo federal tiveram um atendimento bom que aumenta a realização desse sonho, que, para muita gente, é o ensino superior e que vai se tornando cada vez mais importante para a formação de uma pessoa, mercado de trabalho, maior capacidade de realizar seus desejos na vida.